O esporte mais popular no nosso país é o futebol, né? E o que acontece? No curso de mecânica de futebol com Unity, eu procurei implementar um projeto, um kit de desenvolvimento, respeitando questões de física com relação ao atrito da bola, efeito, etc. Bem como a mecânica e a movimentação dos personagens, trabalhando tudo isso de forma integrada com o 3D Studio Max. Então, ao longo do curso, é visto a questão de customização de personagem, física, e assim, o projeto é tudo funcional. Já está lá pronto para você, inclusive, jogar mesmo, publicar para mobile ou desktop, enfim, vai da sua preferência, e o curso é explanado tanto na parte artística e customização do projeto, quanto na parte de programação, que no caso é a linguagem ser chave, tá ok? Tenho certeza que vocês vão curtir. Fica à vontade para tirar qualquer vida comigo. Skype, meu Facebook, WhatsApp e aquele canal digital. Muito obrigado pelo seu tempo.